No Vale do Rio Doce, duas vítimas feridas na BR-259, no quilômetro 42, sentido a cidade de Resplendor. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária foi acionada e encontrou uma caminhonete prensada em uma árvore por um caminhão. As vítimas foram atendidas pela equipe do SAMU. O caminhoneiro apresentou a versão que o motorista da caminhonete saiu de um posto de combustíveis e não teve tempo de desviar, arrastando até atingir uma árvore. O condutor da caminhonete disse que, seguindo sentido ao governador Voladares, sentiu um forte impacto na traseira e que somente se lembra de ter sido arrastado e prensado na árvore. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas até um hospital de Resplendor. Os dois veículos têm seguro total e foram liberados aos seus respectivos donos. Legenda Adriana Zanotto